7h42, ND Notícias de volta com o segundo comentário do Paulo Alceu. Paulo. Mais um final de semana que chega no Rio Grande do Sul sem abrir espaço para o lazer. Não vimos tudo, ainda há muito para ver e somar a essa catástrofe assustadora que se abateu no Rio Grande do Sul. Praticamente 90% do Estado foram agredidos por uma natureza desrespeitada. É como se a Itália fosse toda ela inundada. A gente está longe da lama, da dor, do frio, da roupa molhada, mas apesar da distância o coração sente, o coração sofre. 600 mil gaúchos, mulheres. Homens, crianças, idosos, desabrigados, desalojados, atingidos. Mais do que toda a população de Florianópolis. O Rio Grande, como conhecíamos, não será mais o mesmo. Mas jamais se afastará de sua identidade, apesar das perdas, das mortes, das casas que sucumbiram à violência das águas. Águas que resistem em voltar aos seus leitos. Diante de toda essa destruição, permanece viva a tradição de gaúchos unidos, honrando seu pedaço de chão e erguendo a mão àqueles que mais precisam. E nesses dias, que não terminam com a chuva indo e vindo e agora carregado de frio, o que mais marcou e continua marcando é o amor pelo próximo. A luta pela vida, a entrega, a dedicação sem perguntar a quem. Cenas comoventes e inesquecíveis, revelando uma mobilização de um país de fora dele também. Do povo para o povo, pelo povo, na missão de salvar, acalentar, acariciar, proteger, sem perguntar a quem. A tragédia das inundações trouxe à tona o maior valor que esse país possui. Seu povo solidário e irmão, quando o bem é a razão. O espírito de solidariedade abraço a todos, sem perguntar a quem. E como diz um dos trechos do hino do Rio Grande do Sul, sem antes destacar o que diz a bandeira. Liberdade, igualdade, humanidade. E no hino diz o seguinte, povo que não tem virtude acaba sendo escravo. O que está sobrando por lá é virtude. E outros finais de semana virão para brindar a reconstrução.